Em Mitologia, página 102, segunda linha, mito da beleza física. Explane melhor, por favor, pois manter um soma saudável, bonito, dentes bem cuidados, cabelos e unhas bem cortados, e dentre outros, é mito? Empresas, na hora de uma entrevista e ou da contratação, tem como beleza física para um dos pré-requisitos para aprovar o candidato. Beleza física exacerbada como? Anorexia, vigorexia, cirurgias plásticas necessárias? Creio que poderia ser uma sugestão. A anorexia e a vigorexia, elas estão aí na taxologia. Eu não concordo que sejam belezas físicas, eu acho que são exemplos de situações até que são antiestéticas. O mito da beleza física, ele está aí no sentido de que ele é uma coisa fugaz. Ele não vai durar, vamos supor, a pessoa fosse bonita do início até o último dia da vida dela, mas com o soma aquilo se vai. Então, esse aqui é um mito. E aqui a gente, novamente, não está defendendo que a pessoa tenha uma boa aparência, que ela procure ficar mais bonita ou bonita possível. Tem pessoa que em duas semanas, ela fica 50 anos mais velha. Pois é. Divido um câncer, por exemplo. Eu já vi isso com um amigo meu. E aí, o desvio vai aonde? Ela às vezes fica a vida inteira cuidando desse processo. E aí, tudo de uma hora para outra, como o professor Val está exemplificando aqui, às vezes por conta de uma doença, uma somatização, vai tudo por água abaixo. Então, ela vai ver que aquele mito acabou. Se extinguiu. O melanoma acaba com essa beleza. Uma coisa violenta. Uma das que eu mais bravo que eu já vi na minha vida. Eu já vi até progérias. O caso todo. A pessoa que fica velha há um tempo, aquela criança que fica velha. Mas o caso de câncer que eu já vi foi o que mais me abalou. Chocante. Que eu conhecia de maior pessoa. Em tudo. A pessoa envelhece mesmo. Fica de cabelo branco em poucas semanas. Aquele negócio é impressionante. E ela é enterrada como um velhinho. E a pessoa estava chegando à meia idade, nova. Melanoma. Não é fácil. Eu vi um amigo meu. Eu sempre falo nele. Porque ele agora está bem. Mas ele morreu mais cedo daquilo. Eu tinha falado com ele. Porque eu vi um negócio na perna dele. Eu falei assim. Isso aí é um perigo. Pode ser câncer. É bom examinar. Ele deixou. Foi levando a coisa. Sabe? Dois meses depois. O negócio se instalou. Cada vez pior. O corpo todo. Cheio de metástica. E ele ficou velhinho na hora que nós enterramos o homem. Eu nunca pude esquecer aquilo. Ele era jovem. Cheio de vida. Uma grande personalidade. A esposa veio novinha. Cheia de vida. Enterrando um velho. Mas muito mais velho do que eu que estou aqui. Está entendendo? Os cabelos ficaram brancos. O negócio tudo piorou no cara. De uma hora para a outra. Ficou irreconhecido. Era outra pessoa. Teve gente que foi lá. Que não sabia de nada. Mas conhecia ele. Foi ao enterro. Quando chegou lá. Falei assim. Vem cá. Vocês estão enterrando outra pessoa. Não é ele. Falei assim. É? Teve gente que veio falar comigo isso no cemitério lá. E nós fomos enterrar lá em Niterói. Não reconheci. Uma coisa absurda isso. Então o processo da vaidade pelo corpo é uma bobagem. De um dia para outro tudo muda. As coisas pioram. Não é bem assim. Eu já vi muito disso. Agora, que tem gente que exagera nessas coisas. Toda tem. A pessoa que está perguntando. Tem razão. Por exemplo. A cirurgia plástica não reparadora. Há muito excesso nisso aí. Demais. Muita gente morre. Todo dia. Liga respiração. Eu mesmo soube de casa. Pois é. É coisa séria. Tem que pensar. Agora, amigo. De qualquer maneira. Você mostrou muito rigor. Muito vigor. Você está entendendo? Dentro do seu processo. Ou mais. Você trabalhou bem. As doze páginas. Você deve ter trabalhado alguns meses para fazer esse vermelho. Não foi? Foi. Até mais do que isso. Agora, eu quero saber do segundo, terceiro, quarto e do livro. Ok. Você me perdoa que eu nunca estou satisfeito. Ok. Sabe? Sempre a gente quer mais. Quando eu tenho...